Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje, finalmente, eu fiz o vídeo do Trench Coat. Roda a vinheta, Sabrina! Então, gente, é o seguinte, eu vou explicar dos Trench Coats. Eu não vou entrar muito no detalhe da Burberry, mas eu acho legal vocês saberem com um pouquinho de história. Então, esse casaco foi criado há mais de 100 anos pelo Thomas Burberry. Ele fez cinco tipos de casaco. Cada um ele batizou com o nome de um bairro londrino. E pra cada um ele fez uma característica especial. Todo o tecido de algodão, ele era encerado pra ficar impermeável à água da chuva. Foi pra isso que ele foi criado, por uma forma funcional. A gente é que meteu ele na moda, Thomas. Em 1912, ele patenteou aquele xadrez da parte de dentro do casaco, que agora perdeu a patente, agora todo mundo faz... Quer dizer, há uns anos atrás, só que todo mundo olha e já sabe que é da Burberry. Então, fica meio esquisito ser outra pessoa usar. Aí ele foi, durante os anos, ele foi evoluindo. Lógico, essa coisa dos oito botões, dos seis botões, aí diferença de altura, de cinto, tipo de cinto. Aquelas argolinhas do cinto que vocês veem, essas argolas, elas foram feitas, na verdade, pros oficiais, pra exibir as patentes oficiais e os equipamentos. Assim, que hoje em dia, pra mim, atrapalha. Eu acho que não teria necessidade, no caso. Mas é bom pensar, porque daí você pode pôr um chaveiro, uma argola, aí eu já ia... Tá vendo? Uma corrente. Um style tausto, mas eu acho meio que o saco você fica passando aquilo, aquilo enrosca no passador. Essa pecinha que vocês estão vendo, de dois botões atrás do colarinho, ela é feita à mão, pra ter esse recorte certinho, pra ficar totalmente atrás, certinho, escondido dentro do colarinho. Eles fizeram esse pedaço de tecido, que pra gente aqui, olha, o que é esse negócio aqui sobrando? Pra justamente o colarinho não cair atrás, pra ele ficar empinadinho. Alguns modelos têm e outros não têm. Então agora você já sabe por quê. Isso é feito à mão, então não joga fora da valor. Tá, querida? Para de reclamar. Que nem você, né, Fabiola? Então em cima disso, vocês podem analisar agora todos os que eu vou mostrar pra vocês, pra conhecer um pouquinho. E aí você não necessariamente precisa pegar um modelo clássico. Mas assim, de seis a oito botões, normalmente tem os de nylon, tem os de nylon pra chuva mesmo, tem esses com tecido mais impermeáveis. Vou explicar mais ou menos como você escolheria um que não precisa gastar muito ou um mais barato, o que você tem que olhar. Então eu vou começar com esse aqui, que é o clássico. Primeira característica, que é a característica principal, que é o forro com aquele xadrez, que saibam vocês que não é patente da Burberry. Ele é um xadrez que qualquer um pode usar esse xadrez, só que ficou tão caracterizado sendo da Burberry, que se você vê esse negócio, você já acha que é da Burberry. A gente tem isso aqui, são esses dois botões, que na verdade é uma fivela, que você tira daqui e pode fechar na frente. Aqui é um apetrecho que você pode prestar atenção, não comprar com esse tipo de detalhe. Esse, gente, é usado pra chuva, que ele tem essa parte, toda vez que tem essa parte sobressalente, na verdade, ele é feito pra quando chove, né? E aí a gente tem o cinto com essas argolas que penduram as coisas e dão um nó. Na verdade, esses detalhes que eu mostrei nesse casaco agora, esse é um específico pra chuva, mas ele tem um tamanho certo e essa parte de trás, que eu não gosto, na verdade, ele tem aqui oito botões e ele vai fechar em cima, se você quiser, se tiver frio, e tem esse gancho também pra fechar completamente. Então, esse é o impermeável pra chuva. Aí a gente tem esse, que eu amo, de paixão, mas é da Zara, saibam vocês, tá, querida? Ele é de um tecido super molinho, como vocês podem ver, ele tem também oito botões, só que ele é um pouco mais longo, coisa que eu amo. E o tecido dele é simplesmente maravilhoso. O cinto, eu costumo, normalmente, quando ele não tem esse volume, não é um tecido encorpado, eu prefiro dar esse nó, porque ele fica muito mais chique. Já esse não tem aquela parte das costas, o que eu prefiro, e ainda tem esse botão de acabamento, pra deixar ele mais assentado. Olha o acabamento desse casaco, que simplesmente é maravilhoso, setinho maravilhoso, não tem o que falar da Zara. E você vai pagar, nem o que é, 10% do casaco da Burberry. Assim, simplesmente, não dá pra acreditar que eu achei esse casaco. A qualidade é maravilhosa, o forro é maravilhoso, o acabamento, uma cor que eu amo, com certeza, assim, 10% do valor da Burberry. Aí a gente vai pra esse aqui, da Burberry também, que pelo barulho, vocês já percebem, o tecido dele é mais grosso, e é um casaco mega, mega impermeável. A gotinha da chuva cai aqui, vai embora, que linda. Esse aqui, vocês percebem que eles não têm acabamento nele todo, porque eles consideram isso aqui uma capa de chuva. Ele vem, já, com esse intuito, ele não vai ter aquele forro de tecido, nem nada. Então, ele também tem 8 botões, até em cima. Já essa parte desse casaco, é presa, o que pra mim, é bem melhor, ela já é costurada, então ela fica assentada. E o cinto dele, também não tem, aquelas peças todas, funcionais, que tem aquele primeiro que eu mostrei pra vocês. Aí, da Burberry, eu não vou mostrar aqui, mas eu tenho mais um, igualzinho esse bege, que eu acho que é repetitivo, que é de cachemir. Ele é mais grosso, logo, não dá pra ficar amarrando na cintura. Quando o casaco é muito grosso, não dá pra você amarrar, porque ele fica, a não ser que seja assim, tipo, um pau de vira-tripo, querida. Porque senão, faz volume no peito, volume aqui, volume aqui, fica feio. Então, deixa sempre uma aberturinha na frente, e amarra o cinto. Quando não vai o cinto, não vai amarrar o cinto na frente, você pode amarrar o cinto atrás, fazendo a cintura marcada. Também fica muito bonito, porque daí você não precisa ficar com o casaco solto, você fica com ele um pouquinho mais acinturado. E esse que eu tô aqui, é o clássico, que vocês estão vendo, que ele tem esse forro, tudo bonitinho, tudo certinho, o cinto igual, o passante, só que ele tem esses desenhos aqui, todos. Isso aqui foi quando assumiu o novo estilista da Burberry. Isso é um trabalho como se fosse um grafite. Eu, como adoro isso, eu tenho um casaco de pele branco, Ted Lapid, que ele é todo desenhado dessa forma, assim, e eu achei isso aqui icônico. Isso, se eu não me engano, foi do Christopher Bailey, que era antes do nosso amiguinho Ricardo Tisse, que lá está agora. Mas eu acho, assim, um clássico. Se você quer comprar uma coisa clássica, que vai durar no seu guarda-roupa, pro resto da tua vida, é um trench coat da Burberry beijezinho, assim, esse beij é o mais clássico de todos, sem os desenhos, né? Na altura, mais ou menos, da canela, com esse tipo de cinto, às vezes vem com capuzo ou não, mas aí já é outro modelo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau. Porque, na verdade, a gente tem que encarar o trench coat, coat, coach, é horrível falar coach, coach não é coach, é c-o-a-t, que é coat, não fala o t, mas é irritante não falar. Ô produção, Cadê você, produção? Peraí, Sabrina, rapidinho, aguenta aí, a gente tá terminando já. Ai, vocês estariam, acho que a gente arrumou, menina, é muito lenta essa menina. E aqui a gente tem o cinto, quem vai guardar o guarda-chuva? Aplausos 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 Aplausos